A secretária de assistência social Iris Escusiato esteve com a casa de notícias e fez um balanço da sua pasta no ano de 2010 e falou também do planejamento para o ano que está chegando. A senhora de estar em um balanço da sua data, é que a gente tem que fazer um balanço da sua vida, que é um balanço da sua vida, e um balanço da sua vida a sua vida. A todos vocês, a programa dos três primeiros deàor�. O segundo acho que você vai tomar um é importante legal para quem seУ Academia, uma pessoa meto de novo em 156. Vocês devem acontecer nesta que sempre a marcarinkos nesta máquina nohiscer. Até a działa. Bem, está一定 que, para isso que você fazes no grafões da gente, inks não, mas, não é de jeito nenhum de pagar. Agora, para o Milli Tânio begitu grande historial, mas também, mas também também têm uma região de um time. A turma é talvez tenha que ser um momento aqui na cidade, mas principalmente, o que é, você está achando que é uma arquitetura para morrer. Você está achando que você está achando que não é uma arquitetura. Não tem nada contra o tempo. Ele está achando que não é problema. É, eu acho que existe um tempo, ou é um tempo, né? Não, como eu acho que estou achando que não é aquele que é um time de um tempo. E aí, além de um pouco de trabalho com a pressão da China, eu quero dar uma trânsito maior de uma transformação, então, um Emmy para a conversão de uma das coisas, que são uma das claras que Deus colabore conosco, e o exame da Nadeira, então, é um recurso de uma das coisas que são mais, muito de um benefício, e, como a gente não quer ver com muita dificuldade, então, não põe a minha filha, eu quero dar uma loja que tem um pouco de força de liberação. Como só você está em um espaço mais alto, na área de comunidade a ser identificar o direito. A área de comunidade, a análise de recursos dauração de outras coisas, que também também tem mercado Aê-la, na área de comunidade, a base de água. A maneira de ensinar a comunidade de caminhos a comunidade, a comunidade de morar que a vontade de aplicar o somente de notíso e a dificuldade de colocar que estamos fazendo o que a gente está falando em relação ao Brasil. Porém, este trama muito importante a gente tem de KM didê, e a gente tem de ter que fazer uma chegada no Brasil, mas tem de verão que eu estou chamando de tecnologia que hoje que o Brasil faz como straw, desfazão o Brasil, mas a gente não consegue, mas a questão dos direitos e a gente precisa de K. E pra isso, e a gente não tem mais que a criança está na área, e a gente não tem mais que a gente já monta o melhor, mas acima mudou aопrima muito, mas o pessoal que a gente tem mais que esse trabalho é muito bom. E para o pessoal... E a pancata nesse âmbito seguinte, a capacitar que saçe não tenha nos imaging, mas para o edifício meio que o nível despace Queira precisa contextual, como esses eram passando cerebral da qualificação da У-mãe sem entender, que eu vou para o nosso projeto que eles desta se afinal. Eu não paro de todas as coisas que eu estou aqui, e eu vou para o resto dos anos, pra que eu estou com a cabeça. Então, vamos, todos os primeiros, vou fazer um projeto de cura-di-ано. Agora, eu vou para o meu professor. Eu vou para o meu professor, que eu estou com a cabeça de um projeto de cura-di-ano. O povo as pessoas que estão aqui no primeiro ano, e eu estou falando mal da minha cabeça, e eu estou passando a minha cabeça. Eu vou para o meu nosso projeto e vou para o meu trabalho. Eu estou com essa questão de cura-di-lis, para o que você viu o risco de des fois ele mencione de atividade. Então, eu acho que o tanto da situação, que foi a questão de deixar a fazer o primeiro na Roo, mas até o resto do Brasil, um é o Brasil, um grande mais... O Industrial de Caperte, é isso que você não vê e o Brasil, mas vamos lá. É um grupo de r Swatibos, então o que é o Brasil, são ele! É, tem o Brasil. Então, o Brasil, que esse, é o Brasil, talvez tenha sido 3.2, como um país, que o Brasil foi em um Brasil. E agora o Brasil, pois o Brasil começou à se mudar. Mas se aham, Mas então meu irmão, eu 북한 seas, eu 사랑, que estamos aqui esta muito você OWA deixa eu trazer uma osoça aqui, e trabalhar com o oxe, e vai para ninguém usar o Maurício. E o meu irmão também, daí,請u Bel Hazard, para a cidade e ele ajuda e ele Nieus que não existe o dia em matemática. E o mesmo que eu ter no início do meu que Grande B Correia, eu pensei que não está agora, pessoal, vocês. Êh, pelo amor B�가 o tema do meu destaque ao��so. É o membro também do meu exterso的時候 da vez, ela irmã, às vezes, uma questão que a gente tem que ter um arquivo, que tem que ter uma expressão de que a gente tem que ter um arquivo. E hoje, a gente vai fazer isso em que todos os pais, a gente vai ser tão bom, e tem que ver a uma maior torência com ele, que você não tem que ter um arquivo aqui, e tem que ter uma refeição de um arquivo, que a gente tem que ter um arquivo aliado, que a gente tem que ter um arquivo aliado. Então, quando eles precisam de um arquivo aliado, Então, eu não posso dizer nada de mim, mas não é o que eu estou dizendo que é muito importante para quem está reclamando e você está dizendo que eu não acho que que é isso tudo e isso tudo. E eu estou dizendo que é o que eu estou dizendo que é um sujeito, que é um sujeito, que é claro que eu estou dizendo que é um sujeito que ele não é tão difícil de falar, ou assim não é o que a gente tem que estar aqui, só um que a gente tem que começar, ou a gente tem que ver, como é que a gente tem que ver, ou vai ter 22 anos que eu adorme o meu nome, me dançar o meu nome da distribuição e eu tenho que ser um funcionário e eu estou com a gente. Então é o que a gente vai falar sobre as pessoas, mas não estão a gente com quem são, mas então a história da família entre eles e as cargasminhas. E o funeral de droga é taşível. Na rua é uma rua rua. E aí na rua rua é uma rua rua. Uma rua rua com a desina do mar. Tem uma rua rua, com uma rua, com uma rua rua, com uma rua rua, com uma rua lá, com uma rua rua, com uma rua rua, com uma rua, com um lugar. e isso daqui, você vê, já estou no amor, e não está na sua obra, mas eu vou abrir até o que você quer aprender, mas eu vou abrir tudo e que tem esse dinheiro, tudo o que você quiser aprender, porque tem que ser mais simples, quando você quiser ver as coisas específicas, tem que ser mais importante, é você precisa de cada um número de pessoas, você precisa de cada um número de pessoas, você precisa de cada um número de coisas, você precisa de cada um muito bom, e você precisa de cada um número, Em nome dos corraxamentais da sociação do benefício projeto que é o nosso livro Federal de São Paulo. O que o senhor é que você não é ouvido a melhor a melhor taqueta, que é o que você não tem que ser feliz de fazer ele, que obrigado a ter ficado em desenvolvimento e a melhor paqueta. É isso aí, primeiro, conhecido a maiores de detalhes, mas o melhor que a gente vai ficar com a mais definição? Por isso, tem conhecimento como a melhor 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 a melhor, bom, bom, se apresenta a melhor 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 que a melhor que a melhor a melhor a melhor, não sei a gente que pode comprar a equipe de coluna do mundo que não é meu amigo mas não sei o que é a minha vida não é a história mas que eu não sei o que é que é isso que eu estou indo para você que eu tenho que criar um bairro e eu não sei o que é isso que é isso que eu tenho o cara Então eu vou parar com a melhor tootheta melhor que eu vou fazer última viajante na casa com a gente que eu vou fazer em casa com a minha vida e eu vou fazer aqui quando a gente vai uma hora da conversar nesse mesmo tempo. Um pouquinho que eu achei a gente que o recebo é que a pessoa está naquele formulário segundo estado em explaining a uma resposta do que a gente trabalha muito com a gente que a gente tem uma forma de podeastroso com a gente que tem de fazer a gente que está com a gente que está aí, agora a gente com o espaço aliado, agora está a gente com o espaço aliado. Então, da gente que está no espaço, ele é muito bom. E o que você já faz um emprego, ele é muito です. Esse é um um discurso que, e o domenileύmo com a alto espaço frente ao colomão do preço dação para tra achieved m stamps com padrão com tudo em nome? Os irmãos downstream'tômagos são aqueles que certamamento Eu acho que tem uma glória em uma per£o João também o ajuda para o Bal strings ligam onde José 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 kijken não é uma tecnologia do meu lado, mas eu tenho uma prazer, a gente tem que fazer um papel de chasis de um papel de chasis, a gente tem que fazer uma coisa diferente de uma turma, uma turma deHeart, uuromos e de uma turma, e, então, estarem tudo mais insumido com a questão do nosso estado, e estão nas receitas de estar na turma. Então, se eu for, eu lhe eu sempre esvamos, é que eu tenho certeza de que foi assim. Com o telma que foi, eu vi uma turma em nós, que foi na turma que foi na turma, e estamos também, mas eu te tenho que fazer uns absorvidos. Mas então, é só isso. Vamos lá na Copa, vamos lá, o que está aprendendo? E vamos lá no final, vamos lá e nós vamos lá e vamos lá. A gente está fazendo o que? Ok, vamos lá. Vamos lá para o resto do nosso trabalho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, o que você já viu agora, é assim que você vê, ela com a minha ESL é um número pequeno que a gente sabe. Então ele vai ter uma questão, então ele vai gostar de. Então ele vai ter um momento que eu estou fazendo, ele vai sermos assim que ele vai fazer a resposta. Vamos ao passo a passo. Então a passo a passo, a passo a passo a passo de passo é uma encuentra. Então, aquela palavra, que binhida boa à Legacy, que os tratam dos anos de trabalho, que era um childhood. Mas, eles usaram claro que nós iremos para a casa numa casa. É uma coisa que você está tranquila, que é assim, o canal e-mails, e-mail no Brasil. Os equipamentos que você não se preocupa com o futuro, os operadores que você não será, e os outros que você gostou, porque pode ser um vídeo que eu tenho mais no meu país. A gente vê que está perto de duas pessoas onde está com a qualidade das setembro de am排ância e a reação de uma trabalhadora. Você quer que isso não se lembre, não vai ser muito alto, mas não vai ser mais o mesmo tempo. Mas, no destino direito com os rastros. Você tem que deixar de ser um projeto de três anos. A gente está estreja com o grupo grande do país, e nós temos que ir embora, porque eles não estão sendo mortos, que eles estão sendo mortos, então todos os dia a dentro desse tema, esta é só para... porque apenas o dia da mão, no mundo após o dia, muito mais o dia da friendência, são as comunidades de jogo de jogo. Mas mesmo que a gente lembra, quando o dia, o dia, de como atreveu o tempo, o dia, de como ele, o dia e ele, porque parece muito melhor. Mas ainda mais é, o dia é o dia. Antônio da Ciência da Estrada, um dia. O dia é o dia, o dia, Então as pessoas que praticam, todas as pessoas que têm e a dizer que, não vai ter tempo. E aí, o que é o que é o que é o que é? em que o acho que o coração não é exatamente o extremo do que lhe conquistasse. Então, uma coisa difícil de me дл去cher você já. E aí, eu vou fazer um momento em que eu quero dizer que foi o que eu posso dizer. O que eu quero dizer é que ele não é um problema. Não é um problema que foi chamado de mil quintal e a uma das duas 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 duas. isso se doesn't care, mas não existe uma área de atri Andy que está chegando e ele tem um projeto diferente. Um projeto político que você quer que tambémhon alcança a história a me que está fazendo a qualidade, a maneira mais severa, mas no setor da área. Então, o que você quer que seja, que você quer que seja, eu vou falar sobre o que você vai ver a々as, porque eu estou vendo o que você vai ver com o que vai me mostrar com que este tipo tem o que vai começar com a palavra? Então, o que vai me tornar a hora, eu vou falar com a primeira, como uma mudança que rolou ao Amazonas. Seria o seu investidor. Que joga-se o seu investidor. E a parte do investidor. É fora do investidor, e com três anos que não pôr. O que é a coisa que está com o espaço? Eu acho que você vai para o espaço, que provavelmente é o espaço. Ou até você ver... O que é o caminho mais complicado, todos esses que estão iando. Obrigado. Eu compartilho com a gente que fica com a cerca de uma luta, que é que depois a gente pode mostrar uma uma luta, a gente que tem que ver se encaixar no papel do que serm aqui, mas o que eu vou voltar a esse espaço, do rosto é um certo ponto de watches que vocês gostam de aqui, mas vão chamar de melhor do que eles ficaram e que eles ficaram com eles. Além disso, como os daqui certos estão aqui, então, que eles ficam com a resta da hora. Uou, antes de missões da escola, uma luta e uma velha de brincadeira, mas não é chance de fazer isso ? e tem que fazer isso ? que ainda não tem plates de alimento que nós temos que fazer isso ? hoje vamos fazer isso ? né? porque a gente não sabe de verdade como o que você não sabe e a gente quer chamar de 80's porque ela tem o que você quer e a gente tem que se transformar aqui wantá solos onde estão a gente porque eles têm um grande em um lugar e em um lugar o processo que ganhou e nos examam assim a gente que escreveu em um lugar que você está fechando bem no lugar Ação de agressão de agressão. Bom, a gente vai ver aqui, mas por isso não vai ver aqui, em YouTube. Não vai ser até hoje em dia, como o Cauca de Volpe. O Cauca de Volpe. O Cauca de Volpe, o Cauca da Volpe e Volpe. Revolta-lhe ao meio que estão ali, que é o Instituto da Volpe. E o nosso Instituto da Fundação, o meu WhatsApp, ou o Luciano, que estão ali, os meus fracos têm um livro, como eu estou aqui. A gente vai ver o tempo, no mais o tempo, não tem atenção. não, 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 não tem ninguém que para isso, é que agora ele está dizendo que vai ser um bom dia. Então, eu vou deixar o nome dele, mas eu vou deixar ele e isso porque a gente tem uma liste de coisa que ele tem que pagar o meu alimento, não apenas dos amigos, de interesse. Eu vou dar uma história no meu exemplo na história, mas deve ser uma beleza do meu amigo, mas deve ser um bom dia que ele está hoje na hora, num momento em novo, é o que ele está mais no lugar, E aí, o que é que eu sei, eu acho. Mas todos os dois, os três anos que eu tenho que falar. E eu sei que há um livro que eu estou falando sobre o livro que eu estou falando sobre essas informações. Eu não vou falar sobre isso, mas o que eu estou falando, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso.